Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim dar uma diquinha super rápida, nem vou aparecer no vídeo, tá? A diquinha hoje é de como a gente limpar esses tipos de tênis, sapatos, couro ou sintético, tá bom? Usando dois produtinhos, você pode escolher qual você tem na sua casa, ambos funcionam, tá? Eu já fiz aqui o teste e vocês vão acompanharem aí, tá bom? O primeiro produtinho que eu utilizo, né, já utilizava, antes de conhecer a segunda dica, é esse, é o CIF, que a gente usa aí pra limpar banheiro, fogão, geladeira, né? É muito bom, gente, pra limpar sapatos, couro sintético, tá? Então essa aqui é a minha diquinha. E agora, gente, recentemente eu descobri uma diquinha muito legal, que é usando pasta de dente, tá, gente? Essa dica eu peguei no Instagram de uma moça chamada Aline Oliveira, eu vou deixar o Instagram dela aí na tela pra vocês verem, tá bom? Então aproveita, vai lá e segue ela, gente, porque ela tem dicas maravilhosas. Então eu vou estar testando com vocês essas duas diquinhas, tá bom? Se não tiverem o CIF, pode ser a pasta de dente, mas vocês vão surpreender e põe os dados da pasta de dente. Então acompanha o vídeo aí. Bom, gente, como vocês podem ver, ó, o tênis tá bem sujinho. Esse aqui é o tênis do Matheus, como vocês podem ver. Tá bem encardido, né? Fazer o seguinte, um pé eu vou fazer com o CIF e o outro pé eu vou fazer com a pasta de dente, que é a diquinha da nossa amiga Aline Oliveira, tá bom? Então eu vou pegar esse pé direito aqui, gente, e já vou fazer o teste com o CIF, tá? Com a escova de dente velha, você pega o CIF e coloca diretamente no sapato, tá, gente? E já vai esfregando. Deixa eu tentar colocar de pertinho pra vocês verem, ó. A minha solinha aqui, ó, tá bem suja. Então eu vou fazer o quê? Eu vou dar uma molhadinha aqui na minha escova e vou passar aqui, tá, ó. Gente, olha isso. Sai tudo. Gente, agora com um pano, ó, eu vou umedecer ele aqui com o CIF. Com água, só pra retirar o produto do tênis. Gente, eu quis mostrar o tênis de criança, porque assim, tênis de criança, branco, suja muito, né? É lindo, mas suja muito. E se toda vez que sujar a gente for lavar, gente, sério, não tem condições, né? Gente, olha a diferença desse tênis. Como ficou branquinho. CIF é ótimo, gente. Eu já uso o CIF há um bom tempo. Olha a diferença. Só que como eu sei que muitas pessoas não têm CIF, né, gente, em casa, apesar dele ser barato, ele é uns 6, 7 reais. Tem lugares que é mais barato, mas aqui onde eu moro é em torno dessa faixa de 6, 7 reais. Como eu sei disso, que muita gente não tem CIF, eu vou dar a dica da pasta de dente que eu peguei com a Aline Oliveira lá no Instagram dela, tá, gente? Tem que ser essa pasta de dente branquinha, tá, gente? Eu só vou ali lavar a minha escovinha pra não interferir aqui, porque tá com um pouquinho sujo de CIF, tá? Já volto. Olha, gente, eu vou colocar aqui a pasta de dente. Eu vou dar só uma olhadinha aqui, tá, gente? Pra não ficar muito seco. E vou aplicar no tênis. Vamos ver se funciona, gente. Na verdade, eu ainda não testei, tá? Essa dica da pasta de dente. Eu vi a Aline Oliveira lá no Instagram e eu achei bem legal testar junto com vocês e já trazer a diquinha aqui. Mas pelo que eu estou vendo, gente, olha, é sucesso essa dica, tá? Vou passar aqui em todo o tênis. E eu já volto pra gente ver o resultado. E vou molhar aqui o pano, umedecer, pra retirar aqui a nossa pasta de dente. Vamos ver se limpou mesmo, né? Gente, essa dica funciona muito. Gente, ficou muito, muito branco, tá? E, sério, gente, eu não sei qual ficou mais branco, mas... Olha, o esquerdo foi com a pasta de dente e o direito foi com o CIF. Então, as duas dicas foram super aprovadas. Eu acho, gente, que eu não vou mais usar o CIF, porque o CIF é muito mais caro do que a pasta de dente. Sendo que a pasta de dente dá o mesmo ou até melhor o resultado, tá? Então, gente, essa dica aí, ó, da Aline Oliveira tá super aprovado, gente. Não esquece de ir lá no Instagram, gente. Segue ela lá, porque ela merece, tá? Não tem só essas dicas. Tem mais dicas lá bem legais pra gente que é dona de casa, sabe? Então, eu indico muito lá o Instagram da Aline Oliveira. Bom, gente, essa foi a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou da dica, deixa um like pra mim, tá bom? E se inscreve aqui no canal. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.